Você citou a parte da Fórmula 1, da aproximação, do Dominicali ter ido a Indianápolis, ter a equipe Fórmula 1 ter visitado a Indianápolis nos últimos meses, mais de uma vez inclusive, terem dito abertamente à imprensa que eles realmente estão de olho no retorno, que eles gostam de lá. Mas tem o lado do Penske também. Se a gente for lembrar, quando o Roger Penske assume a Indy, ele se baseia em dois pilares. Ele diz, o primeiro é a aproximação do mercado interno, o que seria fazer a Indy expandir dentro dos Estados Unidos e ter uma conexão com a NASCAR, já aconteceu esse ano, já teve fim de semana com o Indy e o NASCAR juntas. Esse era o primeiro ponto. E o segundo é expandir a Indy para o mercado externo, e esse mercado externo é a Fórmula 1. Roger Penske disse claramente que ele quer a Indy se aproximando da Fórmula 1. E como isso pode acontecer? Eu só vejo com o Indianápolis. Então, seria um sonho se isso acontecesse, seria maravilhoso. Acho que a gente já passou muito daquela fase de rivalidade entre as categorias. Isso já... é até estranho falar isso, mas a Indy perdeu por WO praticamente essa disputa, porque o Tony George resolveu acabar com a categoria e por muito tempo ele destruiu a Indy, separando em kart e RL. Só que desde que a Indy conseguiu a fusão, ela vem recuperando o espaço dela a passos muito largos. Eu acho que é cada vez mais visível como a Indy é competitiva, como a Indy tem piloto bom, como a Indy tem pilotos que poderiam muito bem estar no grid da Fórmula 1 e não estão. Azar da Fórmula 1, sorte da Indy. A Indy tem ótimos circuitos, a Indy tem um carro cada vez mais seguro, o que muita gente até pouco tempo falava, porque a Indy é muito perigosa. Olha os acidentes que tiveram e olha o que aconteceu com as pessoas, nada. Você não vê mais carro da Indy decolando, dando flip, quadruplo, carpado, não tem mais isso. Então, a Indy deu muitos passos para melhorar e ela chegou muito perto do seu auge. A gente fez um texto em 2018 falando que a Indy vivia a melhor fase dela desde que houve aquela ruptura brusca. E hoje ela está melhor do que ela estava em 2018. E isso é muito bom. Os números de audiência nos Estados Unidos são bons. Os números de espectadores nos autódromos são bons. E cada vez mais você vê o interesse de quem perde a vaga na Fórmula 1 de querer se reconstruir na Índia. Você viu isso com o Marcus Erikson, você vê com o Romain Grosjean, o Kevin Magnussen quer fazer isso. É muito legal, muito legal esse movimento. E aí Obrigado.